Então, pessoal, continuando sobre as experiências extraterrestres, de nave, sei lá, algumas coisas eu tô conseguindo compreender, porque ontem mesmo eu chamei o caboclo, né, aí ele me falou muita coisa do que aconteceu comigo, por eu ter tomado ayahuasca, me esclareceu a questão dos sentimentos ambíguos que eu tô tendo às vezes, entendeu, e os porquês. Agora, a questão de eu estar vendo nave, a questão de eu estar tendo essas experiências com eles mesmo, eu sempre acreditei e eu sempre pedi muito, ah, eu quero ser abduzinha, suando, sabe, tipo, eu não sei. E aí, de repente, começou isso. Então, assim, gostaria muito que esse vídeo chegasse em alguém que realmente entenda que não seja charlatanismo, porque o meu intuito é estudar, e eu acho que isso não acontece à toa com pessoas à toa, acontece com pessoas que estão dispostas a pagar um preço pra ajudar a humanidade, pra buscar o melhor. E é isso que eu quero buscar, o melhor, a evolução e ajudar da maneira que eu puder. Então, tomara que alguém fale comigo. Beijo!